Um sobrinho querido foi assassinado há quase um mês. Tenho sonhado com ele, como criança, com olhar tranquilo. O que dizer? Nem todo mundo que desencarna por uma causa violenta, obrigatoriamente, é um devedor da lei. Jesus desencarnou de forma violenta. Os cristãos desencarnaram de forma violenta. Gandhi desencarnou de forma violenta. O gênero da morte não está necessariamente associado a uma história, do ponto de vista da grandeza espiritual do indivíduo. Então, é bem provável que seu sobrinho, mesmo tendo tido um desencarne nessas condições de violência, tenha sido alguém que não desenvolveu dentro de si sentimentos de ódio, de raiva, daqueles que estiveram envolvidos na trama. Então, ele está livre desse processo de sofrimento que é muito comum. Os assassinados que se sentem prejudicados e passam a perseguir os assassinos, se emaranhando na lei de causa e efeito e criando sofrimento para todo mundo. Se ele aparece de maneira tranquila para você, e a sensação que ele passa é uma sensação de paz, é porque ele está bem. Isso, inclusive, é um grande instrumento, viu? A gente, quando convive com algum espírito, a gente pergunta assim, qual foi o sentimento que ficou com você? Foi de raiva? Foi de ódio? Foi de medo? Foi de tristeza? Não, foi de paz. Então, ele está bem. O sentimento que fica na relação é muito típico de ser o estado espiritual do espírito com quem nós estivemos convivendo durante o sonho. E aí você vai perceber o quê? Que se ele está bem, aparece como um menino, como uma criança, pode não ser que ele esteja como criança, mas o psiquismo em termos de criança, que você registrou dessa forma, como uma maneira de lidar com isso, na qual você se mostra como se fosse uma pessoa sem maldade, uma pessoa que está bem. Aí eu disse, ele estava criança. Não é que ele estivesse criança, ele está como criança, tal como propõe Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que ele diz aos discípulos. Aquele dentre vós que não se assemelhar a esse garoto, que não for como, não é ser esse garoto, mas como uma criança, não herdará o reino dos céus. E a imagem da criança é no sentido de estar bem. Então, eu acredito que a boa leitura que se pode fazer dessa imagem que você está passando é que o seu sobrinho está bem, está tranquilo, não está vivendo processos de perturbação por conta da morte violenta, e é uma tranquilidade para todos. E a grande notícia é, estou vivo, a vida continua. Estou próximo de vocês e, independente da causa da morte, estou bem tranquilo do lado de cá, como uma criança.